Mandares Amiga 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 Ótimo 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 Lição 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 Esperar 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 Rato 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 Café De manhã Café De manhã Café De manhã Café De manhã Tênis 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 Tocal 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 Resetal 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 Mandar Mandar Amiga 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 esperar rato rato café da manhã café da manhã tênis tênis tocar tocar vegetal vegetal feio 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 costeleta 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 Apreciar, apreciar, empurrar, 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 batata, batata. Batata, batata, triste, 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 grosso. Grosso, grosso, grosso. Nadar. 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 Vai. 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 Construir. Costeleta. Costeleta. Apreciar. Apreciar. Empurrar. Empurrar Batata Batata Triste Triste Grosso Grosso Nadar Nadar Vai Vai Com sede Com sede Boca 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 Desenhar 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 Cola 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 Legal 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 Cozinha 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 Rápido 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 Pugás 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 Leite 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 Molhado 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 Fraco 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 Boca Boca Desenhar 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 Cola Cola Legal Legal Cozinha 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 Rápido Rápido Pugás Pugás Leite Molhado Molhado Fraco Apagador 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 Escova 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 Auzients 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 Tock Enel 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 Pátu 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 Auzients 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 Auzient Busbier Busbier Visita Visita Apagador Apagador Escova Escova Ausente Ausente Da Da Toque Toque Anel Anel Pato Pato Calça Calça Ilfante Ilfante Visita Visita Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Serpente 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 Mão 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 Nunca 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 Encontrar 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 Dormir 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 Aluna 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 Gato 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 Finum 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 Tesouras 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 Serpente Serpente Mão Mão Nunca Nunca Encontrar Encontrar Dormir Dormir Aluna Aluna Gato Gato Fino Fino Tesouras 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 Uralha 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 Tio 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 Certo 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 Tio 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 Cantar 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 Contar 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 Voa 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 Sozinho 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 Uralha Uralha Tio Tio Certo 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 Outono Outono Colocar Colocar Gostar 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 Cantar 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 Contar Contar Voa 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 Sozinho 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 Darf 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 Garfo Garfo Sentar 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 Segura 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 Peh 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 Bonita 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 Enviar 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 Convite 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 Flor 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 Bode 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 Livro 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 Garfo Garfo Sentar Sentar Seguro Seguro Pé Pé Bonita Bonita Enviar Enviar Convite Convite Flor 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 Bode 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 Livro Livro Cof 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 Sorriso 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 Responda 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 por aí por aí por aí por aí cozinhar 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 Chuteiras 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 Quando 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 Velho 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 Seco 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 Crescer 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 Cofinho Cofinho Sorriso 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 Responda 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 Por aí Por aí Cozinhar 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 Chuteiras Chuteiras Quando 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 Velho 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 Seco Seco Crescer 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 Cor 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 Cinzento 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 Caro 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 Transportar 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 Lavar 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 Pate 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 Corre Corpo 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 Bebida. Leva. 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 Placa. 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 Cor. Cor. Cinzento. Cinzento. Caro. Caro. Transportar. Transportar. Lavar. Lavar. Par. Par. Corpo. Corpo. Bebida. Bebida. Leva. Leva. Placa. Placa. Comer. 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 Grífica Rico 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 Mosca 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 Experimentares 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 Ambos Ambos Vestem 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 Dança Golpe 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 Ventoso 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 Comer Comer Verifica Verifica Rico Rico Mosca Mosca Experimentar Experimentar Ambos 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 Vestem Vestem Dança Dança Golpe 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 Ventoso 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 Policial 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 Erros 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 Dedo 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 Caderno 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 Talvez 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 Começar 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 Cedo 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 Ents 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 Fas Fas Faz Faz Policial Policial Arroz Arroz Mãe 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 Dedo Dedo Caderno Caderno Talvez 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 Começar Começar Cedo cedo antes antes faz faz abrir 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 rompas 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 doces 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 em 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 fritar 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 Frumiga Sentindo-me 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 Pequeno 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 Ferver 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 Vaca 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 Abrir Abrir Rompas 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 Doces Doces Em Em Fritar 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 Formiga 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 Sentindo-me 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 Pequeno Pequeno Ferver 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 Vaca 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 1A porta Porta Dades 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 Aprender 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 Agora 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 Doce 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 Olho 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 Ter 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 Váxu 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 Aguarde Aguarde Boané 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 Porta 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 Váxu 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 Olho Olho Ter Ter Baixo Baixo Aguarde Frio 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 Dirigir 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 Giz 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 Puxar 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 Porco 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 Puxar Ele خ Puxar Cortar Mate 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 Ovo 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 Pergunte 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 Compreendo 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 Frio Frio Dirigir Dirigir Giz Giz Puxar Puxar Porco Porco Cortar Cortar Mate 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 Ovo 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 Pergunte 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 Compreendo Compreendo Jovem 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 Difícil 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 Pimenta 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 Velozes 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 Rir 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 Pescoço 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 Vermelho 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 Comida 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 Camisa 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 Bastante 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 Jovem 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 Difícil Pimenta Pimenta Velozes Velozes Rir Rir Pescoço 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 Camisa Bastante Bastante Pausa 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 Lento 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 Manter 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 Precisar 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 Geleia 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 De gás De gás De gás De gás Sobrinho 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 Frango 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 Amarelo 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 Conhecer 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 Pausa Pausa Lento 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 Manter 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 Precisar Precisar Geleia 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 De gás De gás De gás De gás Sobrinho 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 Frango Frango Amarelo Amarelo Conhecer Conhecer Joulaibol 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 Preto 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 Forte 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 Carne 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 Cheio 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 Doente 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 Chegado 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 Gravata 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 Dentista 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 Ponte 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 Volaibol Volaibol Preto Preto Forte Forte Carne Carne Cheio Cheio Doente Doente Chegar Chegar Gravata Gravata Dentista 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 Ponte 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 Sobrinha Sobrinha Assar 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 Fora 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 Choro 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 Bravo 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 Volta 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 Vaixa 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Falar 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 Sonho 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 Sobrinha Sobrinha Assar Assar Fora Fora Choro Choro Bravo Volta Volta Baixa Baixa Pedir emprestado Pedir emprestado Falar Falar Sonho Sonho Passar 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 Quiloroso 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 Comprar 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 Socorro 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 Clima 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 Cachorro 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 Pais 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 Alto Juntos 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 A régua A régua A régua A régua Passar Passar Caloroso Caloroso Comprar Comprar Socorro Socorro Clima Clima Cachorro Cachorro Pês Pês Alto Alto Juntos 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 A régua A régua A régua Nublado 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 Pensar 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 Juquita 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 Avô 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 Sentir 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 Feliz 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 Elogio 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 Bolsa 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 Interruptor 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 Conversa 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 Nublado Nublado Pensar Pensar Joquita Joquita Avô Avô Sentir Sentir Feliz Feliz Elogeu Elogeu Bolsa Bolsa Interruptor Interruptor Conversa Conversa Cotovelo 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 Saia 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 Cavalo 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 Conhecer 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 Presente 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 Sujo 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 Obrigado 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 Mal 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 Verde 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 Ver 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 Cotovelo Cotovelo Saia Cavalo Cavalo Conhecer Conhecer Presente Presente Sujo Sujo Obrigado Obrigado Mau Mau Ver Verde Verde Ver Ver Veja 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 Chão 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Esperança 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 Futebol 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 Azul 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 De volta De volta De volta De volta De volta Saltar 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 Veja Veja Chão Chão Sala de aula Sala de aula Com fome Esperança Esperança Futebol Futebol Azul Azul De volta De volta Saltar Saltar Estômago Pegue 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 Açúcar 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 Faca 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 Somente 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 Faço 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 Cicard P Cicard P Cicard P Cicard P Médico 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 Cega 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 Filho 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 Dizer 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 Pegue Pegue Açúcar Açúcar Faca 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 Somente Somente Faço Faço Ficar 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 Filho Filho Dizer Dizer Trabalho 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 Bicicleta 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 Mover 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 Morrer 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 Ombro 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 Castanho 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mudança 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Caminhar 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 Trabalho Trabalho Bicicleta Bicicleta Mover 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 Morrer 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 Ombro Ombro Castanho 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 Com licença Com licença Com licença Mudança Mudança Eu vou Eu vou Eu vou Caminhar 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 Leão 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 Osso 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 Enfermeira Enfermeira Professor 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 Rã 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 Popt 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 Tigre 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 Filha 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 Usar Filha 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 Leão Leão Osso Osso Enfermeira Enfermeira Professor Professor Rã Rã Pópto Pópto Tigre Tigre Filha Usar 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 Senhorita Senhorita País 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 Preocupação 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 Coelho 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 pintura pôr 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 fácil 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 ler 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 venha 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 nariz 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 país país preocupação 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 coelho 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 longo longo pintura 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 pôr pôr fácil 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 ler 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 venha 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 nariz nariz família 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 quer 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 Gritar 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 Início 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 Estude 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 Carne de porco Atrás Para trás Almoço Almoço Depois de Depois de Depois de Depois de Família Família Quer Quer Gritar 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 Início Início Estude Estude Carne de porco Carne de porco Atrás Atrás Para trás Para trás Almoço 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 Depois de Depois de Depois de Grande 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 Trabalhos 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 Urso 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 Vejo Já Vejo 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 Reposa 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 Escrever 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 Água 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 Braço 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 Exposição 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 Bombeiro Bombeiro Grande Grande Trabalhos Trabalhos Urso Urso Vejo Vejo Reposa Reposa Escrever Escrever Água Água Braço Braço Exposição Exposição Cadeira 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 Chique 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 Avô Avô Ele voou. Ele voou. Barato. 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 Cão. 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 Joelho. 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 Onze. 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 Relógio. 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 Polgaz. 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 Tia. 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 Cadeira. Cadeira. Fique. Fique. Avô. Avô. Barato. Barato. Cap. Cão. Cão. Tão. Cão. Cão. Onde. Onde. Relógio Relógio Polgar Polgar Tia Tia Peito 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 Descansar 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 Através 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 Lápis 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 Amarbo 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 Terminar 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 Cor 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 Vender 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 Pão 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 Novamente 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 Peito Peito Descansar Descansar Através Através Lápis Lápis Amargo Amargo Terminar Terminar Corre Corre Vender Vender Pão Pão Novamente Novamente Mesa 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 Desculpa Quente 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 Pergar 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 Rocha 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 Azidar 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 Pai 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 Vient 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 Dente Preencher 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 Mesa Mesa Muito Muito Desculpa Desculpa Quente 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 Pergar 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 Rocha 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 Azidar Azidar Pai 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 Dente 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 Preencher 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 Viver Viver Escolher 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 Lindo 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 Ensinar 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 Virar 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 Solgab 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 amor 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 perna 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 perto 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 contagem contagem viver viver escolher escolher lindo lindo ensinar ensinar virar virar salgado 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 amor 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 perna 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 perna